Você sabe a diferença entre uma argamassa e outra? Como comprar a argamassa certa para o tipo de piso que você vai assentar? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre argamassas colantes, suas diferenças e orientações para você poder comprar argamassa certa para o seu piso. Para começar, você precisa entender que as argamassas colantes têm uma fórmula base. Mineral, cimento, que pode ser branco ou cinza. Eu vou explicar para vocês o porquê. E metilcelulose. Metilcelulose é um retentor de água que também proporciona viscosidade nas argamassas. Essa é a fórmula base da argamassa AC1. A argamassa AC1 tem um sistema de colagem que nós chamamos de colagem mecânica. A cerâmica tem 10% de absorção de umidade. Em contato com a argamassa AC1, ela começa a absorver quase imediatamente a umidade da argamassa e junto ela leva para dentro dos seus poros o cimento que faz a ancoragem, chamado de ancoragem mecânica ou colagem mecânica. Já em produtos que têm uma baixíssima absorção de umidade, é necessário adicionar a essa fórmula base um polímero sintético à base de petróleo chamado acetato de vinil e leite leno na proporção certa para cada situação em cada material. Vou dar um exemplo para vocês, o porcelanato. O porcelanato, diferente da cerâmica que tem 10% de absorção de umidade, o porcelanato tem 0,5%. Ou seja, ele precisa de um polímero químico para dar a colagem nas argamassas. É por isso que, a partir dos produtos de baixa porosidade, como o porcelanato, entre outros, o sistema de colagem não é o mecânico como na cerâmica, e sim sistema de colagem química. O que o acetato de vinil e leite leno proporciona na argamassa base que aumenta essa relação de adesivagem, de colagem, nos produtos de baixa porosidade? O acetato de vinil e leite leno, que é um polímero sintético, ele aumenta a aderência das argamassas, a flexibilidade delas e também a hidrofobicidade. Vamos entender então. A argamassa C2 é a argamassa C1, mineral, cimento, que pode ser branco ou cinza, e metilcelulose, adicionado a um percentual de acetato de vinil e leite leno, que é o adesivo. Então aqui se torna a argamassa C2. A argamassa C3 é a fórmula base com duas vezes a quantidade de polímero, então ela aumenta ainda mais a sua adesivagem, a sua colagem. A argamassa C2, por exemplo, ela é indicada para cerâmicas de tamanhos maiores, como essa que eu assentei aqui, e outras situações específicas, como assentamento em drywall. Bom, já a argamassa C3, ela é indicada amplamente para porcelanatos e materiais similares. Isso porque os porcelanatos têm baixa absorção de umidade, em torno de 0,5, então precisam de uma argamassa como a argamassa C3, que já tem a sua aditivação, proporcionando então uma colagem perfeita desses materiais. Lembrando que argamassas AC2 e AC3 são divididas em uso interno e uso externo. Franze, por que a argamassa pode ser branca ou cinza? Porque dependendo do material, ele pode ter a tendência a manchamentos. Por exemplo, mármores claros, pedras naturais claras e pisos cementícios podem manchar com a argamassa cinza, então indicado é o uso da argamassa branca. Vimos até aqui a argamassa C1, AC2 e AC3. Mas a indústria de argamassa não parou por aqui. Sabe por quê? Porque hoje existem situações de obra e materiais que necessitam de argamassas ainda mais aditivadas, ainda mais fortes. Vou dar um exemplo para você. A argamassa piso sobre piso é uma argamassa mais forte do que a argamassa AC3. Por quê? Porque a argamassa piso sobre piso faz a colagem do porcelanato, que é 0,5, sobre uma base de esmalte, que é 0% de absorção. Então, para você colar 0 com 0,5, a argamassa tem que ser mais forte do que a argamassa C3, ou seja, ela tem que ser mais aditivada. Por isso, essa argamassa é chamada de argamassa especial. Um outro exemplo de argamassa especial é a argamassa para grandes formatos e lastras. Dentro da obra, pessoal, o produto assentado sofre com movimentação estrutural e dilatação térmica na área externa. Então, essas argamassas, que acomodam um grande formato numa situação mais específica, precisam ter uma aditivação muito maior para suportar movimentação estrutural, dilatação térmica e entre outras situações. Por isso, argamassa para grandes formatos e lastras é uma argamassa especial, uma argamassa mais forte do que a argamassa C3 convencional que você encontra em qualquer loja de construção. Franz, mas existem tantos tipos de argamassas diferentes que a gente, consumidor, pode ficar perdido. Vou te dar uma dica para você não errar na hora de comprar a sua argamassa. Primeiro, nas embalagens das argamassas, vem toda a descrição de para qual função aquela argamassa é e para qual tipo de piso também. Segundo, no site das empresas de argamassas, também tem todas as informações que você precisa na hora de comprar a sua argamassa. Não perca nossos próximos vídeos com mais informações sobre assentamento de pisos, revestimentos, argamassas, rejuntes e muito mais. Valeu, pessoal. Até a próxima!